Comissário-se no município Manufahui considera eleição líder comunitária Tinané Complexo. Comissário-se no município Manufahui, Alcino Baris, Hateten, eleição suco Tinané Complexo, também a candidatura chefe aldeia Cira, lá e a foto e a boletins de votos, não se dificulta ver que a Cira não vai ter eleição. Também recebe a oficial supervisão eleitoral e a Manufahui, a do Serviço Macax não responsabilidade, onde garantia complexidade e a eleição Tinané. Comparação, lei número 9 para 2006 com a eleição suco Tinané, a lei será eleição presidencial parlamentar, eleição da suco Tinané, mas complexo. Não tem implicações, não tem confusão. Eleitor, está uma bairro, está uma bairro, está uma bairro, está uma bairro, não tem implicações, não tem implicações, é uma bairro, está uma bairro, istina não. A administradora do município Manufarri, Arantes Isaac Sarmento, agradece para o apoio ao município. Pode ralar a educação cívica e a educação votantes. A eleição não é o sucesso. A nossa forma é a formação da mesa eleitoral. A nossa forma é a componente do Cirocórum do Navema, que a Mouto também garantiu. E o município é preparado para a nova atualização de liderança comitária. A nossa forma é a servidora do povo, que a carrega a cadência teve apoio ao Cirocórum do Navema. O oficial-supervisor eleitoral do Cirocórum, Manumera, Júlio Pinto, promete. Esse serviço é muito baseado para a regra a educação suku nela ao Hodiak. Antetanto, o oficial-supervisão eleitoral do município Manufarri, Amutuk, Atos Ida, Tolonuru, Resingitu, se destaca para a aldeia Sira, no cada aldeia se reta o oficial-supervisão eleitoral Ida ou de ralar o serviço durante o processo eleição. Uzi Manufarri, Mariano Martins, RTTL.